Franz, dá certo mesmo fazer seu curso online de azulejista? Eu realmente aprendo as técnicas para assentar o piso? Eu realmente vou conseguir executar? Pessoal, nada melhor do que os próprios alunos dizerem para vocês das redes sociais do azulejista como o curso tem ajudado eles, como eles estão satisfeitos com a metodologia do nosso curso. Então, seguem o depoimento de um dos nossos alunos, depois eu volto aqui para trazer mais informações sobre o curso para vocês. Hoje eu vou falar do curso que eu fiz aí, O Azulejista, o nome do curso, é ministrado pelo Franz Rezende, do canal O Azulejista. Eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Fora que o cara manja tudo de porcelanato, o cara manja muito de porcelanato. O canal dele já é bom, ensina bastante coisa. E ele lançou esse curso, eu fui um dos primeiros a fazer. Assim que saiu, não me arrependi, não me arrependi. E, como eu falei no vídeo anterior, eu já sentava cerâmica, né? Assim, para parente. Na minha outra casa, eu mesmo sentei cerâmica, todas as coisas. Só que porcelanato, eu nunca tinha sentado, né? Então, eu fiz esse cursinho com ele, online. E é muito bom. Ele me ensinou o curso, ensina várias técnicas, várias coisas aí que você não vê nos canais por aí. Até uma outra coisa essencial, aqueles números que vem atrás dos pisos, o porcelanato, o que quer dizer aquilo. Quando você vai comprar, o que quer dizer. Que tipo de piso você comprar para pôr no banheiro. Que tipo de piso você comprar para pôr em uma sala, que é lugar de muito trânsito. Que piso que você pode comprar para pôr no quarto. Ou cerâmica, né? Ou porcelanato. Então, é um curso excelente. Excelente. Você vai dominar. Você vai dominar a técnica. E vai... Você vai comprar o vendedor. Eu fui comprar cerâmica aí, o vendedor ficou perdido. Porque eu perguntei para ele, ele não sabia me falar. Aí eu fiquei... Deu uns toques para ele, né? Algumas coisinhas que eu sabia sobre esmalte. Ou... Nem todo o piso, pessoal. Você pode pôr no lugar, no tipo assim, num corredor. Ou numa cozinha. Ou numa sala, que é lugar de muito trânsito. Entendeu? Então, esse curso ensina muita coisa. Então, eu fui um dos que fiz. Recomendo. Não estou ganhando nada com isso para falar. Mas o que é bom, tem que falar, né? Eu recomendo. E eu... Antes de eu terminar o curso, apareceu um serviço, um apartamento. O... O cara tinha... Eu tinha comprado a... Os porcelanatos, né? E ele pegou e... E me chamou. Aí eu meti as caras. Meti as caras. Aí eu falei com o Franz Rezende, do canal, né? Ele deixa... Esse curso dele, para você ter ideia, ele deixa o zap disponível para os alunos. Na dúvida, falar com ele. Entendeu? Aí eu falei com ele. Ele falou, não, pode pegar sem medo. Você já está dominando a técnica. Pode pegar. Aí eu peguei o serviço, um apartamento, pessoal. E graças a Deus, eu fiquei com o zap dele para tirar dúvida, alguma coisinha, né? Mas a... O porcelanato, ele é complicado. Porque ele é um material mais duro de cortar. Mas eu fiz. Eu vou deixar um vídeo aí de menos de um minuto. Porque na época, eu não... Esse canal meu não tem três meses ainda que eu posto o vídeo. Não tem três meses que eu posto o vídeo. Então, faz um tempo atrás aí. E eu fiz um videozinho rapidinho. Só para mostrar como... Iniciei e como terminei. Vou deixar para vocês verem aí. Tá bom? Eu vou deixar aí o videozinho para vocês verem. E já pedindo, deixa o like para mim aí. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve que não for inscrito. Que Deus abençoe a todos. Tá bom? Abraço. O que você vai fazer? Ué, para mim você não faz, né? Não, mas se eu vai pegar para mim, eu faço todo mundo aí. O cara quer tirar... O que você vai fazer? Você vai pegar para mim? E ele? Para mim não me pira. Eu não gosto. É. Não me abra nada, não é? É verdade. Não, eu sou normal, eu não gosto para mim não vira não. O Diego vai pagar para mim, eu sou normal. Não, eu estou registra. O Elias. Tá bem, ele vai em mim. Vai, Elias. Não. Toma um azulejo aí na câmera. Toma um azulejo aí na câmera. Toma um azulejo aí na câmera. Bom, aqui é o piso da sala que o Elias colocou. Ele colocou esse piso. Aliás. Bom pessoal, como vocês viram, mais um aluno do curso O Azulejista muito satisfeito com o que aprendeu, colocando em prática aquilo que aprendeu. O que é o curso O Azulejista? Nós gravamos, pessoal, nossa metodologia de trabalho passo a passo para que qualquer pessoa, por menos experiência que essa pessoa tenha, ela consegue reproduzir as mesmas técnicas que eu e minha equipe usamos aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós já temos alunos em praticamente todos os estados brasileiros, temos alunos em Portugal, temos alunos na Holanda, alunos na Inglaterra e em muitos outros países. Então, pessoal, se você quer aprender técnicas de assentamento de pisos e revestimentos para fazer o seu próprio serviço na sua casa, a sua própria reforma, o curso Azulejista tem vários alunos que, assim como você, são pessoas que nunca tiveram contato com obras, mas fazendo o nosso curso conseguiram executar com qualidade o assentamento do seu próprio trabalho. E também, pessoal, o curso Azulejista é indicado para aquelas pessoas que já trabalham com construção civil, como pedreiros, ajudantes e outros profissionais da área de construção, que querem pegar os macetes ali e se especializar na arte do acabamento. Então, se você quer fazer por conta própria o seu próprio trabalho, ou quer aprender uma nova profissão para alavancar a sua carreira na construção civil, venha trabalhar com o acabamento fazendo o curso Azulejista. Azulejista. Aqui na descrição, embaixo, pessoal, tem o link do curso para você se inscrever. Além das aulas gravadas, você também conta com assessoria minha diretamente no WhatsApp. Mandando as suas questões, eu vou e respondo para você tudo o que você precisa saber sobre acabamento, te dando assessoria diretamente da sua obra. Beleza, pessoal? Fica aí com esse vídeo e curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera! Galera, um abraço! Fui! 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 Fui!